Fala galera, aqui é o Hydra E no vídeo de hoje Vamos jogar mais Umas seriezinhas de conflito aí Do Beta Online do Red Dead Redemption 2 Vambora Aí galera, começou a parada Olha o bruxão ali no meio É galera, esse aí sou eu Bordão, ó, sem camisa Olha mano Nossa, olha o cinto como tá bugadão pra fora Vamos lá Vou pegar meu riflezinho aqui Antipragas Eu tava jogando com o arco Até falei que o arco era muito bom Mas eu acabei gostando mais do rifle antipragas É muito mais rápido Tem uma cadência muito boa Vambora aqui pro ponto B já E ficar desonando os inimigos Vou cuidar aqui, hein Ó, já tem um maluco lá na frente já Cadê? Consegui pegar o target nele Aqui em cima tem mais Olha lá Opa Meio longe Deu pra pegar Vamos subir Vamos ver, agora tá Boa Agora deu Cadê? Deu boa Tomamos mais um território Falta só o ar, galera Se nós tomar o ar a gente já ganha aqui a partida Bem rolha Ó, então pra cá Deixa eu cuidar aqui Não Aonde? Deixa eu cuidar aqui Porra Porra Vou jogar o target Cadê? Tá lá Lá tem um Boa Acertei Opa E tem outro Ah Não deu Tinha outro atrás ali Beleza Como é que nós estamos ganhando ainda Agora eles estão dominando também Deixa eu cuidar aqui Tem um maluco bem na frente aqui Não sei porque eles não pegaram ele ainda Acho que vou tentar pegar ele por aqui Tá bem aqui O pau no cu Deixa eu tentar pegar ele aqui Aí Tomara que ninguém Amigo dele Vem me matar agora Vou tentar sufocar ele aqui Aí Peguei Eita porra Danada Vambora Renasci meio longe do lugar agora E não podemos perder Cadê? Pra cá Cadê o sacana? Tá correndo lá Cara, eles estão muito bem moqueados Lá Não deu Não deu Estão aqui Estão aqui, ó Olha lá Boa Tem outro aqui Tá bem aqui Tem dois, na verdade Ah, se não deu Ah, se não deu Estou meio lentão Estou meio lentão Porra Porra Estou conseguindo pegar a cabeça Do maluco ali Eita Já tem nego aqui na minha frente Já Tá bem aqui, ó Nossa Quase que eu fui Deixa eu ver se eu tenho uma dinamite aqui pra jogar Boa Boa, matei uma dinamite ali Tá chato esses caras já Aí, vamos dominar aqui, galera Cadê? Tá lá Vai aparecer bem aqui Eles vêm por trás desse morrinho aqui Nós temos que tentar dominar esse morrinho aqui Nossa, por aí não Aqui, ó Olha, ó Boa Peguei Aqui, ó Vem outro lá Pau no cu Olha Peguei Tem outro Nossa, mano Vem no cu Eita Ah, mano Deu, cara Porra Porra, nós estamos perdendo, cara Vamo lá Vambora Temos que tentar pegar o A Se nós conseguir pegar o A, dá boa Ou se nós manter nesses dois Nesses dois pontos em que eles venham Então a gente também consegue Opa, tô vindo pra cá agora Cadê? Ih, mano O cara tá subindo pra cá Tem um aqui Só que não consigo ver onde que ele tá mais ou menos Tá atrás dos matos ali Tá lá Peguei Agora é lá, galera, hein Agora é lá Peguei Vamo pro A Vamo pro A, galera Vocês vão matar aqui Então pra cá Cadê? Não deu Deu também Por aqui Vamo lá O que que dá? Aê Pegamos Opa Tá aqui Peguei Nossa, eles estão em peso aqui Percebida Deu boa Deu boa Matei 10 Morri 5 Tá bom Tá na média Olha ali, ó Olha o Gordon sem camisa lá no meio Os almofadinhas Olha aí, ó Gravity Pants O MVP Ele matou mais? É, só que na verdade eu matei mais, né Como é que ele... Como é que o cara ganhou? Ah, beleza Deu 14 dólares e 66 centavos 257 XP Deu ótimo Galera, o vídeo de hoje fica por aqui Era só isso mesmo E... Até a próxima Valeu Tchau, tchau